Ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Deixaram-se as portas, sozinho de novo Tive que sair, quem sabe vem? Sair de que jeito? Silenciei o rumo para onde vou O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Deixe viver, deixe ficar, deixe estar quem está Abordar navios mercantes Invade, pegar, tomar o que é nosso Oana Júlia Coragem pra continuar Pois onde Deus estiver O mal não pode ganhar Eu puxo os outros meus pés Falto lá pra respirar E pra vocês eu deixo apenas o meu olho a 43 Aquele assim Eu de lado já saindo Indo embora Louco por você